Bom dia, Pobrada! Bom dia, gente! Não sei quem sou, não sei o meu nome. Gente, são 9 horas da manhã. Estou aqui, ó, com a cara desse jeito, o cabelo desse jeito. Toda desastrosa, né? Mas podem ficar tranquilas que a gente vai dar um up nesse visual todinho. Porque no vídeo de hoje eu vim fazer o quê? Fazer o meu cabelo, mostrar pra vocês a minha maquiagem e o meu look completo de blogueirinha bem sucedida. Sim, gente! Hoje eu vou me arrumar na realidade, assim, bem real mesmo. Porque eu tô indo pra um evento de blogueira lá em São Paulo. Pra quem não sabe, eu moro no Rio de Janeiro. Eu vou hoje, daqui a pouquinho... Ou seja, eu tô conversando com vocês, mas tô atrasada. Tô daqui a pouco e volto ainda hoje pro Rio de Janeiro. Então, essa maquiagem, esse cabelo, esse look vão ter que durar até o final do dia. Eu quase nunca consegui... Quer dizer, eu acho que eu nunca consegui gravar pra vocês. Eu me arrumando pra esse evento que eu vou pra São Paulo, né? Eu de vez em quando tô lá. Fazendo alguma participação em evento, gravação, algum diólogo, enfim. Mas eu nunca gravo pra vocês. Mas hoje eu vou gravar eu me arrumando. E vou ver se eu gravo algumas partes do evento. Mas isso eu ainda não tenho certeza. Depende da movimentação, da correria que for. Mas então, vamos aos avisos, né? Se você é nova aqui, já começa o quê? Se inscrevendo nesse canal, tá? Ativa a notificação pra toda vez que eu postar vídeo, você saber que eu postei. Não se esquece de me seguir também no Instagram. Porque eu tô sempre conversando com vocês por lá. Meu Instagram é o quê? Camila de Lucas com dois S, tá? Então, assim que acabar esse vídeo, você vai me seguir no meu Instagram. Se você também já me acompanha no YouTube há muito tempo e não me segue lá, você tá esperando o quê? E eu sempre gosto de fazer um desafio. Vai lá na minha última foto e comenta. Tô aqui pra eu saber que você é seguidora nova que você veio do YouTube, tá? Da última vez, as seguidoras comentaram lá na minha última foto, bezerraba vermelha. Mas dessa vez, você vai lá e comenta assim, ó. Tô aqui, tá? Pra eu saber. Eu tô sempre curtindo os comentários das seguidoras do YouTube que tão indo lá. Beleza? Então é isso, gente. Vamos parar de enrolação, porque... Vocês não vão ficar aguentando ver minha cara feita desse jeito por muito tempo, né? Não dá pra ficar assistindo vocês aqui. E é isso, vambora. Gente, vou começar o quê? Tomando aquele banho de gato. Gente, eu tô muito atrasada. Eu tenho, acho que uma hora só pra poder me arrumar. Então eu vou começar tomando meu banho, gente. Porque não adianta a gente ir pra um evento, querer toda bonitinha. E chegar lá, tá fedendo. Passar um sabonete líquido no rosto. Pra poder deixar meu rosto bem limpinho. Né? Porque eu vou fazer uma maquiagem pesada, gente. Então, meu rosto tem que estar perfeito. Gente, minha pele tá ótima. É porque vocês não sabem o que eu tô usando. Em breve eu vou falar pra vocês. Mas olha só o meu rosto. Eu quase não tenho espinha. Na verdade, eu nem tenho espinha. Cravo. Olha só. Pele de bebê, meu amor. Agora a gente vai fazer o quê? Passar um sabonetezinho. Pra ficar cheirosa. A gente vai falar um pouco, abraçar um pouco. A gente não pode se ver dentro. Pelo amor de Deus. Gente, banho tomado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou botar meu pijama. Porque eu amo me arrumar de pijama. Eu amo ficar em casa de pijama. Eu faço tudo de pijama. Então, eu vou terminar de me secar aqui. E é isso. Gente, já voltei. Já vim aqui pro quarto. Porque agora nós vamos pra uma das partes principais. Pra mim também. Que é o cabelo, né gente? Porque não adianta a gente sair, eu falo. Não adianta a gente sair feia, fedida. Entendeu? Com muco. E a cara assustando. Então, vamos primeiro para o cabelo. Eu estou aqui de day after, tá? Tem, acho que... Três dias que eu arrumo esse cabelo aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou revitalizar e deixar ele cabelinho de princesa. Essa parte do cabelo, eu vou dividir ela em duas partes, tá? A primeira é pra finalizar e depois pra poder secar. Primeiro, gente, eu vou vir com esse leite de coco aqui, ó. Que é da marca da Grifos Cosméticos. Vocês já devem conhecer, porque aqui no canal eu já mostrei vários vídeos usando essa linha aqui, que é a linha Volt Coco. E aí eu vou usar esse leite de coco aqui, tá? Que ele é um levin e tem protetor térmico. E aí eu vou vir aqui borrifando pelo meu cabelo pra poder umedecer. E agora eu vou vir pra esse outro lado aqui. Gente, borrifador... Eu não tenho muita paciência com borrifador, sabia? Às vezes eu tenho vontade de enfiar minha cabeça logo debaixo da água. Mas é esse levinho que ele é muito bom. Mas assim... Eu não sou muito paciente com borrifador. Morri! Ó, sai muito pouco. Ah, dá pra virar a tampa, esfregar na cabeça. Então, gente, já passei aqui o leite de coco, tá? Se eu quisesse, eu poderia parar por aqui. Porque ele tem uma consistência como se fosse uma água com creme, tá? E ele tem protetor térmico, porque a gente usa difusor, secador, enfim. E ele vai proteger o cabelo. Então se eu quisesse, eu já pararia por aqui. Mas como eu quero aquela coisa bem power mesmo, até pro meu cabelo durar mais alguns dias, eu vou vir com outro creme um pouco mais consistente. Se você tá na transição capilar, esse creme aqui, ó... Deixa eu chegar um pouquinho mais pra frente. Gente, hoje eu tô gravando sem produção nem nada. Porque eu tô gravando bem na real mesmo, gente. Senão, hoje eu não posso nem me atrasar. Porque se eu me atrasar, já era. Eu perco até o voo. Inclusive, eu só tenho... Deixa eu ver quanto tempo eu tenho pra me arrumar. Uma hora e dezenove minutos. Esse creme aqui, ele é muito bom. Principalmente pra você que tá na transição capilar, tá? Ele é o creme milagre da Lola Cosmetics. Olha, esse rosinha aqui. É pra comprar o rosa claro, tá? Porque eu comprei o rosa escuro. Mas ele não tem o mesmo efeito que esse aqui, gente. Ó, tem que ser esse rosinha claro. Com a foto dessa bonequinha aqui em crespo, tá? Ele é muito, muito bom. Ele tem uma textura parecendo cola, sabe? Ele é muito bom pra quem tá na transição capilar. Pra quem quer que ela é super definição. Ele não é um creme barato. Eu não acho o preço dele ok, tá? Eu acho que ele deve custar em torno de 40 reais. E ele é um pote de quantas... Deixa eu ver... 400 gramas, tá? Ele rende. Mas eu acho que o preço dele não é muito baratinho. Mas ele é um creme muito bom. Tenho certeza que se vocês experimentarem dele, vocês vão amar. Eu tenho ele, mas não é um creme que eu uso todo dia. Eu só uso às vezes. Porque ele é pelo preço. Mas enfim. Então eu vou vir aqui passando pelo cabelo, ó. Peço por aí. Vou pegar essa mecha aqui. Hoje eu vou dividir em duas partes. E aí eu venho fazendo aquela fitagem. Agora, gente, eu vou vir com o pente, ó. E vou vir desembarassando o cabelo de baixo pra cima. Gente, aí, ó. Eu venho só com o dedo mesmo, dando uma leve desembarassadinha, ó. Soltando aqui da raiz, tá? Pra que não fique grudado. Então, ó. Vem puxando com o dedo. E dou aquela amassadinha no cabelo, ó. Agora, gente, que eu já acabei o meu cabelo, eu vou para a maquiagem, tá? Porque eu vou deixar meu cabelo secar um pouco naturalmente. Depois eu venho com o difusor, tá? Só pra não dar aquele choque. Eu gosto de esperar uns minutinhos. Depois eu venho com o difusor. E aí vai ser nesse tempo, enquanto eu vou me maquiar. E aí, querida? Vamos começar esse tutorial de hoje? Então, na pele, primeiro eu vou usar aí as minhas gotas de amor, né? Que é um serum hidratante que eu passo no meu rosto, que ele deixa a pele bem bonita de princesinha. Então eu gosto de passar. E aí, pra maquiagem durar o dia inteiro, né, gente? Porque hoje eu vou ficar com a cara na rua o dia inteiro. Eu vou usar um primer da NYX. Antes de iniciar a maquiagem, é óbvio. Então eu gosto de espalhar ele bastante, todas as áreas do rosto. Depois, gente, eu venho preenchendo a sobrancelha, né? Que a gente dá aquela olhada pra pessoa, a sobrancelha tem que estar bonita. E aí, pra preparar a pálpebra com a sombra que eu vou usar, eu gosto de passar um corretivo mais clarinho. Pra quando eu chegar o marrom, aparecer, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, marrom é difícil de aparecer na minha pele. Então eu venho com a sombra marrom, venho passando ela no meu côncavo, só pra dar aquela coisinha, assim, de profundidade, sabe? Aquela linguagem bem de maquiadora. Depois eu venho com uma sombra dourada. Gente, esse olho é bem básico, não tem nenhum mistério, não tem nenhum segredo, não tem nada. Venho passando a sombra dourada. E agora eu vou vir com o delineador da Dylos, esse delineador em gel. Ele é ótimo, gente. Um dos melhores delineadores em gel que eu já experimentei. Depois eu venho com o quê? Com os cílios puxos. Agora a gente vai pra pele. Vou usar aí minha base da Dylos, que eu amo essa base. Ela é incrível, a cobertura dela é maravilhosa. E aí, gente, é aquilo. Reboco pra durar o dia inteiro. Eu coloquei bastante produto nessa cara. Próximo passo. Eu venho passando um corretivo só pra poder iluminar o rosto mesmo, pra fazer aquele contorno da Kardashian, né? Então eu venho passando mais claro aí nessas áreas onde eu tô mostrando pra vocês. E venho com o mais escuro fazendo contorno no meu nariz de Michael Jackson. Só porque eu gosto, tá? Eu sei que vai ter gente que vai perguntar. Depois eu venho com o meu pó banana. Esse aí é da Max Love, que eu amo de paixão. Um dos melhores. E aí eu venho com um pó compacto mais escuro só pra fazer também o contorno, que eu gosto de fazer com o pó. E depois eu venho com um pincel limpo, tirando o excesso. Aí agora eu já venho com um pó da minha cor, só pra dar uma uniformizada. Volto pros olhos e venho com uma lapiseira, que é em formato de lápis de olho. E aí eu gosto de passar embaixo só pra dar um destaque no olhar. Depois eu peguei aí, ó, uma sombra roxa e passei no canto interno do olho. Venho finalizando com um blush pra ficar com aquela cara de boneca. Iluminador da Bruna Tavares, que é um dos meus favoritos. Eu gosto de ousar no iluminador, gente, pra mim. Não tem economia. E deixo o batom pro final. Esse aí é da Dylos, que é do evento que eu vou, é do lançamento desse batom. E ele é da linha da coleção Flamingo. Eu amo essa cor, eu acho ela bem bonita. A cor é enamorado, porque eu sei que vocês estão a ideia e vão me perguntar. E aí tá pronta a nossa maquiagem. Bom, gente, agora eu vou dar uma secada aqui, correndo no meu cabelo. Tá? Ele já secou bastante, mas eu vou vir com o secador. Bom, meu povo, gente, já sequei aqui o cabelo, tá? Ó, ele tá bem definidinho. O que que acontece? Lá no evento, quando eu estiver indo pro evento, já chegando lá, eu vou passar o pente garfo pra dar uma soltada nele da volume. Porque aqui na raiz ele ainda tá um pouco úmido e eu não tenho tempo pra esperar ele secar aqui. Então eu vou mostrar pra vocês agora o look que eu vou usar. O evento que eu vou, gente, é da Dylos, como eu falei pra vocês, em São Paulo e tal. E o evento, gente, é de lançamento dos novos batons da coleção Flamingo. Esses batons, eles são em vários tons de rosa. São cinco tonalidades de rosa. Então, eles sugeriram pra gente ir com alguma cor rosa no look. E aí o que que acontece? Eu comprei essa blusa aqui, ó. Comprei essa blusinha rosinha aqui na C&A. Tá escrito aqui, move your corpicho. Mexa o seu corpo. Essa saia aqui, eu também comprei na C&A. Eu paguei nessa blusa aqui, R$35,99. Vou colocar essa saia jeans aqui, ó. Tá vendo? Eu paguei nela R$69,99. Come São Paulo, o tempo é da surpresa? Eu vou colar esse meu blazer aqui, ele é da Aquamar. Se eu não me engano, eu paguei em torno de R$120,00 nele. Eu já tenho ele há um tempinho. Essa bolsa aqui, ó. Ela é da Renner. Eu não sei, gente. Eu acho que eu paguei nela R$120,00, R$130,00. Mais ou menos. Aí eu coloquei todas as minhas maquiagens aqui. Por quê? Eu tô saindo de casa. 11h e pouca da manhã, quase meio-dia. O evento começa há 4 horas. Então eu ainda vou pegar avião, enfim, um monte de coisa. E até lá, né, gente? Tem que retocar a maquiagem. Então eu peguei essa bolsa bem grande pra eu poder colocar todas as minhas bujingangas. E o sapato, eu ainda não sei qual eu vou. Não sei se eu vou com essa minha sandália rosa aqui ou se eu vou com esse sapato fechado. Então eu vou colocar o look. Quando eu estiver completamente pronta, eu vou decidir qual dos dois eu vou usar. Tchau, tchau.